A gente leva pro mal caminho suas amiga patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai e faz coisas que não devia Muita putaria, putaria, putaria Então brota na favela pra você ficar forte Ai, eu gosto de ser legal Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Quem te leva pro mão caminha, faz amiga patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Entendendo até cargar, chorar, fazendo ela mamar na rua Dia de baile é só loucura Drogas, bunda, foi na favela é só loucura Muita aventura, dia de baile é só loucura Drogas, bunda, no complexo é só loucura As puta me procura, se eu passo de pentão Eu sou uma cobiçada, ganha, deixa forte o sertão Digo não é pecado, trajadaço de laquote Olha a postura do soldado, joga a xerégua pro seu soldado Vai, vai, caralho, joga a xerégua pro seu soldado Vai, caralho, joga a xerégua pro seu soldado Mal de baseado, joga a xerégua pro seu soldado Joga a xerégua pro seu soldado Mal de baseado O brabo tem nome, né?